É possível transformar um hospital universitário em algo que funcione bem e atenda mais de 30 mil pessoas? Nossa visita ao Hospital Pedro Ernesto, que é da UERJ, foi feita com essa intenção, a de apurar as possibilidades de renovar esse hospital que se encontra hoje no estado precário. Basicamente, vimos, pelo lado de fora, como a manutenção do prédio ainda é precária. Mas o mais importante na nossa visita foi constatar que a área de raio-x não está funcionando como poderia. Isto porque 80% dos 45 funcionários da radiologia estão em vias de se aposentar. Se eles se aposentarem, o serviço vai parar. Se eles não se aposentarem, vão se submeter cada vez mais a um nível de exposição que pode ameaçar a sua saúde. Tudo isso nos mostra que há muita coisa a fazer. Mas, no entanto, o Hospital Pedro Ernesto é uma grande possibilidade. A nossa visão é de maior investimento permanente no hospital, para que ele funcione muito bem, mas também há uma visão de apressar a liberação de recursos a 10 milhões depositados para isso na Caixa Econômica, desde 2008, e que não foram liberados para a renovação do Pedro Ernesto. Portanto, de um lado, é preciso investimento voltado para o dia a dia, para a compra de equipamentos. De outro lado, é preciso liberar investimentos que já foram previstos e estão na Caixa Econômica e devem contribuir para reformar o Pedro Ernesto.